Hoje o início de mais um dia, e nada melhor que começar aquele dia em família, sabendo que eu tô indo trabalhar Mas tem que parar, tomar aquele café da manhã, tá preparado, porque hoje o dia vai ser fenomenal E hoje é dia de gravação, e vou gravar o clipe de um brasileiro que veio especificamente pra Califórnia Pra gravar esse clipe comigo, e vamos pras cabeças que hoje vai ser irado Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês, neste planeta do Luigi aqui Bom rapaziada, hoje eu tô indo filmar, dirigir um videoclipe de um músico brasileiro chamado Wagner E aí o cara faz um som irado, é meio estilo Jack Johnson, meio estilo John Mayer E é um cara do Rio, tá ligado? Um cara, meu, puta, é uma sonzeira, tocava numa banda que eu curtia muito lá do Brasil Nova Máfia E o brother tá vindo aqui, veio pros Estados Unidos, veio aqui finalizar o álbum dele, o CD novo dele E também gravar um videoclipe comigo aqui, com o Luigi, né? Então, vou tentar filmar um pouquinho, mostrar um pouquinho dos bastidores dessa filmagem pra vocês, certo? Bora pras cabeças Rapaziada, acabei de chegar aqui na localização, onde a gente vai tá filmando o videoclipe do Wagner Estamos em Pacific Beach, e olha o que irado ali atrás É o Pia de Pibi E, pô, baita localização, aqui é o hotel do Wagner E vamos ver no que vai dar Vai ficar um videoclipe irado O Wagner tá aqui nos Estados Unidos, exatamente pra isso Pra gravar o videoclipe aqui comigo E mais gravar o CD dele com o David, que é um amigão nosso aí também Certo? Vamos ver esse dia de hoje, fazer o Behind the Scenes pra vocês Bora pras cabeças Música Bom, é muito gratificante quando você tem a chance de trabalhar com coisas que você gosta. É muito gratificante você ver o reconhecimento do seu trabalho por pessoas que você também gosta. Então, pelo fato disso, que eu venho trabalhando cada vez mais forte, tentando fazer coisas melhores pra que o meu trabalho seja mais reconhecido, não só dentro desse mundo do vlog, como no mundo em geral do audiovisual e é uma coisa que vem acontecendo pelo fato de eu já trabalhar há bastante tempo com produção de vídeo como direção e é muito legal quando você chega em contato com outras pessoas que também trabalham com o estilo que você trabalha, com vídeo, com música e as pessoas vêm a você e dizem que, pô, seu trabalho é muito legal. E o fato do seu trabalho ser legal e você tá fazendo uma coisa legal é o que acontece, por exemplo, o Wagner, que é um músico brasileiro, veio diretamente do Brasil pra poder produzir o videoclipe dele comigo aqui e isso é uma coisa gratificante, muito gratificante mesmo. Bom, vim até o quarto do hotel aqui do Wagner pegar o meu skate, porque agora ela vai fazer rolê na bicicleta e eu vou seguindo ela com o gimbal, tá aqui o gimbal, com o skate e quando ficar, quando terminar esse vídeo dele aqui eu vou tentar ver se eu consigo postar aqui também no canal pra vocês poderem ver algum dos vídeos, vídeos clips que eu faço, certo? E como vocês já sabem, a Califórnia é um lugar muito bonito, então já ajuda a gente, ajuda muito pra você produzir uma coisa legal e como vocês podem perceber neste canal aqui o tipo de produção que eu faço, eu tento botar o meu estilo de produção dentro, não só aqui no YouTube, não só no Instagram, se você não me segue no Instagram vai lá que é arrobaluigiris33, eu faço filmes no Instagram também e eu tento colocar isso dentro da televisão, dentro de documentários, dentro de filmes e de tudo que eu produzo aqui nos Estados Unidos. Se eu quiser saber mais sobre esse músico Wagner Alves, o cara é parceirão meu, o cara morou aqui nos Estados Unidos, o cara já tem uma carreira bem extensa na música e tocou com várias bandas no Brasil e de repente eu vou deixar aqui o link pra vocês do Instagram dele, de repente segue ele no Instagram e dá pra vocês de repente ver o som do cara que é um som muito legal. Eu não sou uma pessoa que aceita todo tipo de trabalho, muita gente entra em contato comigo pra poder fazer música, vídeo da banda e fazer documentários, eu não pego todos os trabalhos, são raros os trabalhos que eu pego fora da emissora de televisão e fora do Rise Up TV e eu pego geralmente coisas que eu acredito, coisas que eu acho legal e produzir um videoclipe como esse, que em San Diego não tem nada igual e foi uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu vou continuar fazendo sempre que eu estiver feliz em fazer alguns projetos. E se vocês curtem os filmes, os vídeos que eu faço, vai lá no meu Instagram, que é arroba luigiriso33 e eu tenho o daily vlog que eu faço ali no Instagram, já fazem dois meses que eu estou fazendo daily, daily, todos os dias solto um vídeo dentro do story do Instagram. Não sei por quanto tempo eu vou ficar fazendo, eu vou fazer pelo tempo que eu estiver feliz em fazer e estou muito feliz em fazer e está muito legal. E é isso aí, se você é novo no canal, por favor, se inscreva aqui no Bom e Velho Rise Up TV, certo? E vamos curtir sempre, mas sempre, não só o destino, mas também a jornada que ela é muito importante. See you guys next time.